Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Alexandre de Nardia... Trazendo mais um vídeo de reação pra você, beleza? E galera, não vamos perder muito tempo, porque é um vídeo longo, tem mais de 19 minutos aqui, beleza? Eu estarei vendo aqui um vídeo lá do iNerz, eu me amarro no canal desse cara, do Peter, né? Ele fez aqui uma batalha mortal entre o Orochimaru, do Naruto, versus o Mayuri, do Bleach, beleza? Estarei vendo aqui junto com vocês pra saber qual é o resultado, qual é o melhor, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos logo pro que interessa, direto pro react, vamos lá! Fala aí, meus queridinhos nerds, tudo belezinha, galera? No combate de hoje, teremos dois personagens, ambos cientistas sádicos de pele pálida, que não medem esforços para aprofundar suas investigações. De um lado, um dos lendários Sanin, junto com Tsunade e Jiraiya de Konoha Gakure, com sua ambição de vida, sendo aprender todos os segredos do mundo, Orochimaru! Orochimaru! Cara, de psicopado, né? Cara, de psicopado, né? Se fosse considerar ele com o Edo, seriam quatro Kags mais Orochimaru versus Mayuri, o que não é o caso. Estando entendidos, vamos à análise! Vamos começar por Orochimaru! Controle de Chakra Orochimaru mostrou em muitas ocasiões, ter um chakra é extremamente sombrio e poderoso. Após lançar seu chakra, ele provoca um efeito pesado sobre a atmosfera, causando surtos densos de vento para intimidar o oponente. Enquanto lutava contra seu Ei-sensei, Hiruzen Sarutobi, a pura força lançada do chakra de ambos os indivíduos fizeram o edifício em que eles estavam lutando em cima começar a rachar. Além disso, Orochimaru mostrou um controle de chakra considerável. Durante os três anos em que suas mãos estavam seladas por Hiruzen, impedindo Orochimaru de realizar selos de mão, o Sanin ainda foi capaz de executar várias técnicas menos complicadas, mas poderosas. Controle sobre elementos Orochimaru mostrou ser qualificado e diversificado em ninjutsu elemental. Pode usar todas as cinco transformações da natureza, bem como a liberação de Yin e Yang. Com a liberação de vento, ele pode nivelar uma floresta inteira com uma forte rajada de vento. No anime, usando a liberação de fogo, ele também é capaz de desencadear um fluxo simples, mais poderoso de fogo, capaz de repelir Naruto reforçado pelo chakra do nove caudas. Ele também pode usar a liberação de terra para criar um clone de lama, com o qual ele pode usar para atuar como uma distração ou substituição contra um ataque em seu nome. Depois de assumir o corpo de um clone de zetsu branco, Orochimaru ganhou acesso à liberação de madeira deste último, uma mistura simultânea de terra e água. Jutsu de invocação. Uma das habilidades de Orochimaru é ser capaz de invocar cobras gigantes para lutar ao seu lado na batalha. Ele já possui selos tatuados em seu corpo. Isso lhe permite invocar cobras a partir de seu corpo, em vez de ter que cobrar o pão sobre uma superfície. Que poder estranho, hein, ô Tio Oro? Quando invoca, ele traz Manda, uma cobra colossal que foi descrita como a maior de seu mundo. Com a técnica da serpente das sombras, Orochimaru pode invocar instantaneamente cobras de suas mangas e poucas para atacar seus oponentes com grandes números de picadas venenosas. Uma variação mais forte dessa técnica é a técnica das serpentes múltiplas das sombras, em que as cobras invocadas crescem visivelmente em número e tamanho. Orochimaru também pode se transformar em cobra, nessa forma ele pode tomar conta do corpo do oponente. Mano, esse cara é forte, hein? Técnicas de selamento. Embora pouco mostrado por grande parte da série, Orochimaru também é muito hábil no uso de Fuinjutsu, mesmo em meio a uma batalha. Mais notavelmente, ele foi visto usando o selo dos cinco elementos, para selar qualquer outro acesso ao chakra, e assim torná-lo inútil. Usando essa técnica, Orochimaru não foi apenas capaz de usar o selo em um Naruto enfurecido, mas também subjugar completamente o chakra do nove caudas, que é a reserva de energia mais poderosa do universo de Naruto, regeneração média e imortalidade. Além de ser capaz de curar feridas, que normalmente deixam grandes cicatrizes, Orochimaru, adivinha, também é imortal. Para isso, ele precisa tomar o corpo da vítima para si. Ele também pode voltar através dos seus selos amaldiçoados. Através deste processo, Orochimaru pode ser completamente ressuscitado, qualquer número de vezes, desde que haja selos amaldiçoados restantes o suficiente e pedaços de seu DNA. E se você está achando que o cara só é bom com essas nojeiras aí de cobra e selamento, você se enganou. Orochimaru também é hábil em taijutsu, que é o nome dado à técnica de combate corporal em Naruto, sendo capaz de enfrentar Sasuke com seu Sharingan de dois tomô e ativado. Ele também mostrou imensa força, como quando ele estava caminhando para Tanzaku, e ficou imensamente frustrado com a dor que ele estava sentindo, e usou apenas um chute para derrubar uma árvore. Em outro exemplo, ele foi capaz de atacar com força o suficiente para destruir uma grande árvore, apesar de ela estar a uma distância considerável dele. Ele também é hábil em kenjutsu, sendo capaz de usar a espada de Kusanagi para se defender das habilidades de combate com bastões magistrais de seu antigo professor, o terceiro Hokage. Muito parecido com o Yorô Yakado, ele pode absorver chakra rapidamente, através do contato da mão, como mostrado quando ele absorveu todo o seu chakra de volta de Kabuto instantaneamente, usando o chakra para se reforçar. Ele também é adepto em habilidades de ninjutsu espaço-tempo, tendo concebido uma técnica capaz de aprisionar a alma de um alvo. Cara, esse cara é mesmo apelão demais, brother. Nossa. Agora vamos falar um pouquinho sobre Mayuri. E claro, para falar dele, primeiramente vamos falar da sua Zanpakutu, Ashizog Jizu. Para quem não sabe, Zanpakutu são as espadas dos personagens de Bleach, Shikai. Primeiro nível, capaz de incapacitar o uso do movimento do corpo do inimigo que sua espada corta. Uma vez atingido por essa espada, as sinapses neurais que transferem os impulsos elétricos do cérebro para o corpo são danificadas, fazendo com que eles fiquem dormentes. Porém, essa habilidade não faz com que o adversário perca a capacidade de sentir dor. Assim sendo, Mayuri pode torturar seus inimigos até se sentir satisfeito antes deles morrerem. Bankai, segundo o nível da espada e também o mais forte, O rosto que está em sua Zanpakutu cria a forma, virando um monstro gigante com um corpo de centopeia lagarta. Na forma de demônio, Konjiki usa um manto que cobre seu corpo inteiro, deixando exposto somente sua grande cabeça. Por baixo do manto, é possível visualizar inúmeras lâminas de espada. Jizu tem como habilidade uma névoa extremamente venenosa e espalhá-la a uma distância de 800 pés. Não é necessário dizer que o capitão não é afetado pelo ataque. Konjiki também possui um dispositivo colocado pelo próprio Kurotsuki Mayuri, para que ela se autodestruísse caso atacasse a ele. Venenos. Foi revelado que dentre seus estudos, Mayuri é um grande especialista em venenos. A névoa expelida por sua Zanpakutu tem todos os venenos conhecidos do mundo real, do Rueko Mundo e da Soul Society, ou seja, de tudo. Além de possuir uma enorme gama de milhões de espécies de bactérias, tornando quase impossível para o seu receptor sobreviver. E claro, Mayuri possui inúmeras habilidades próprias também. Além da sua enorme capacidade de poder espiritual, ele também é hábil em chumpô, kidô e combate com espadas. Também é especialista em modificar corpos, inclusive o seu próprio, como por exemplo se apunhalar e se tornar uma espécie de líquido verde, que o deixa salvo de qualquer ataque, porém, nessa forma, ele não pode atacar também. Mayuri é o cientista da Soul Society e parece se interessar muito por rivais que apresentam habilidades diferentes, sempre levando o corpo, de preferência vivo, para o seu laboratório, para a realização de, hum, testes. Que cara mau, meu! Agora, vamos ao combate! Jutsu de Invocações Orochimaru, como mostrado, luta de maneira que ele invoca cobras rapidamente, no intuito de ferir e envenenar o oponente. Isso é um bom triunfo! Orochimaru ainda pode invocar manta para o auxiliar durante o combate. E como Mayuri reagiria, hein? Mayuri já tem uma vantagem aqui, ser experto em chumpô, o que lhe permite se mover em extrema velocidade, bem acima do que o Orochimaru pode se mover. Isso já o mantém salvo de qualquer veneno do Orochimaru. E como mostrado em suas lutas, Mayuri não mostra cansaço algum em ficar escapando e analisando o oponente. Isso na sua luta contra a Ishida ficou claro. Mayuri pode contra-atacar com sua Shinkai, destruindo todas as cobras que o Orochimaru invocar e também paralisar partes importantes do corpo de Orochimaru com seu veneno, que ataca os nervos. Mesmo Orochimaru tendo resistência a veneno, muitos golpes seguidos fariam efeito sim. Ele é resistente, não imune. Orochimaru vai se regenerar dos ferimentos sim, mas seus nervos irão continuar paralisados ou funcionando de forma bem lenta, como quando ele penetrou uma faca no coração de Sayel que teve a sensação de que a espada o perfurava por anos. Quanto a Manda, aquela cobrona, da mesma forma que foi descrito por Orochimaru, ele poderia parar a Manda, combinando sua velocidade e golpes de espada, ou em casos extremos, invocar sua Bankai e engolir por completo Manda. Como deu pra ver aqui já, Orochimaru tá completamente vulnerável. Porém, ele tem um trunfo que seria sair de seu corpo em forma de cobra e tomar conta do corpo de Mayuri pra se salvar e vencer o combate. Seria efetivo? Até seria, contanto que ele conseguisse pegar Mayuri, o que não seria possível sem distração. Mayuri não é ingênuo o suficiente pra ser pego, ele teria tempo de reação suficiente. Pra finalizar, Mayuri mesmo com o combate ganho, levando em conta sua personalidade, ele levaria Orochimaru pra suas pesquisas pessoais, pra ficar surpreso com suas habilidades. Aqui é uma possibilidade pra Orochimaru tomar conta de seu corpo, mas, como o nome do quadro é Batalha Mortal e é um encontro casual sem preparo, já seria outra história. Mayuri iria invocar sua Bankai e dar o Orochimaru de banquete pra aquela sua Bankai com carinha de Ronald McDonald neném. Ô bichinho feio aquele, hein? Sendo assim, o vencedor da Batalha Mortal é... Mayuri Kurotsuki! Caraca, ele contava... Trunks não é o Trunks do Dragon Ball não, cara. Trunks é Trunks tranquilo, mas enfim. Curtiu o Batalha Mortal aí, cara? E agora não vê o que vocês perguntaram na última Batalha Mortal, o que foi Dante clássico versus Dante de 2013. E parabéns a quem fez a piada muito original de que achou que o Dante ganhou e outros que acharam que o Dante perdeu. Realmente foi uma piada muito original, eu nunca tinha ouvido esse tipo de coisa. Vocês estão de parabéns. Quem fez esse tipo de piada realmente está de parabéns. Aliás, foi 90% de vocês que fizeram essas piadas, os comentários. Foi muito original. Eu nem estava imaginando que vocês estavam um lendo o outro e o comentário do outro. Mas foi incrível, bem bacana. Vamos ver agora os comentários que não eram essas piadinhas. Gabriel Bastos, mais o DMC de 2013, conta a história dele antes de todos os outros jogos. Tanto que mostra como ele se tornou o Dante que conhecemos, com o cabelo branco, e mostra como se formou a rivalidade dele com o irmão. Gabriel, cara, não. A série Devil May Cry de 2013 não se encaixa na cronologia de Devil May Cry clássico. Justamente porque esta série é um reboot. A cronologia de Devil May Cry clássico é 3, 1, 4, 2. O que acontece é que essa cronologia, que foi basicamente nos jogos 1 e 3, foi revisada e adaptada para uma nova série de jogos. E a história do Dante e Virgil também foi adaptada. A história dos irmãos oficial está contida em Devil May Cry 3, mangá. Lucas Santos, achei muito desequilibrada essa batalha. Não tem sentido pegar um personagem com uma história vivido, quatro jogos e desenho e comparar com um que está no começo ainda. Foi tipo Goku vs Goten. Praticamente deveriam usar os feitos dos dois no princípio. Tipo o Dante de 2013 contra o Dante de MC3. Lucas, cara, a luta não foi injusta. O problema é, de fato, que um dos personagens teve, sim, mais tempo de desenvolvimento, enquanto o outro foi adaptado para um recomeço de série. E eu tenho certeza, cara, que se a gente botasse Dante de MC3 contra Dante de 2013, iriam reclamar do mesmo jeito. Então, portanto, a gente não dá para agradar todo mundo. Eduardo Rafael Cascais. Peraí, o Dante de 2013 não tem alma porque ele é anjo. Também não tem como o Dante Clássico matar o Dante de 2013. E as armas angelicais podem sim ferir ele. Então, como o Dante Clássico ganhou do Dante de 2013? Abração, hein, mano? Gosto muito do canal. Valeu, Eduardo. Obrigadão, cara. Olha, cara, não há nenhum indício de que o Dante de 2013 não possui alma. Isso aí é você que tá falando. As armas angelicais podem ferir o Dante Clássico. O problema é que o dano dessas armas é muito baixo para a resistência do Dante Clássico. Então, essa tática poderia apenas, sei lá, cansar o Dante. Eu tô tendo um dose dupla aqui, galera. Viu do Orochimara, agora eu tô vendo esse personagem do Dante aí. Eu já joguei esse jogo, é muito maneiro, cara. Devil May Cry. Espero que responda, por favor. O Dante de 2013 possui a técnica Limbo. Isso não faria dele o vencedor? Felipe, cara, Limbo não é bem uma técnica e sim um plano espacial onde os demônios têm livre controle. Se por algum acaso o Dante de 2013 conseguisse levar o Dante Clássico pra lá, só ia mudar o local da batalha. Só isso. Thiago Nunes. Luta injusta. O Dante Clássico tem quatro jogos, o que torna um arsenal, tanto de armas quanto de feitos. Dele, muito maior do que o de Dante, DMC. Acho que essa luta merece uma revisão quanto a série DMC. Quando, desculpa, a série DMC tiver mais jogos. Thiago, de fato, o Dante Clássico teve mais tempo de desenvolvimento enquanto o Dante 2013 foi adaptado pra uma nova série, como a gente já disse agora. Mas ainda assim, cara, o Dante 2013 trouxe várias novidades pra bater na frente. Cara, o Peter tá muito diferente, mano. E tá muito em... Sei lá, né? A Eriks, por exemplo. Se por acaso a nova série DMC tiver mais jogos... Parece que tá com um rímel nos olhos, hein? Nos esclames. Pra ver quem vai sair vencedor. Kakaroto Gonçalves. Se o Dante lutar contra o Goku, o Goku destrói o planeta e pronto. Fim do Dante. Putz grilo. Caraca. 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 que vai entrar no visor total. A gente tá paro duro, e aí você? Felipe Alves Neto. Ei, nerd, fiquei sabendo que as joias do infinito eram um ser vivo antes. Se a vampira encostar nelas, ela absorverá o poder? Felipe, cara, eu não sei quem te disse isso aí, cara. Isso aí, olha, eu nunca vi nada disso. Inclusive, eu já vi várias sagas aí do Thanos. Nunca vi nenhuma joia se transformando em pessoa. Então, se a vampira tocar na joia, não vai acontecer nada. Ela não é homem absorvente, né? Então, a vampira vai tocar na joia, vai continuar a vampira. Isso aí que você falou, até que prove-se o contrário, eu não conheço aí. Caio Vitor. Peter, existe algum personagem que vença a medaca? Não preciso falar qual é, mas me diga se sim ou não. Parabéns pelos um milhão, abraço. Se existir, faça uma batalha imortal. Caio, olha que tripe eu tô. Primeiro, obrigado aí pela... Parabenização dos um milhão. Sim, existe personagens que ganham a medaca. Inclusive, em breve a gente vai ter um Matemática da Vitória com a medaca e vocês vão surpreender o que vai aparecer lá. Mas é pra esse momento que eu concordo com você que eu vou fazer uma batalha imortal com algum personagem que vença a medaca e você já sabe o resultado, concorda? Não vai sair uma outra coisa aí. Daniel Garretano, Speed Force vs. Teletransporte. Daniel, eu não entendi, cara. O que você quer dizer, Speed Force vs. Teletransporte? Quer dizer, quem é mais rápido, quem chega mais rápido no destino... Tô tentando avaliar o que você quis perguntar. Se for numa corrida, é super velocidade, porque corrida não conta teletransporte. Se for quem chega primeiro no outro canto, depende do tipo de teletransporte. Por exemplo, o Goku tem que se concentrar. Nesse ponto, o outro que já... Quem acessou Speed Force já chegou. E depende também do ponto de destino, porque o Goku pode ir pra muito mais longe. Então, mesmo que o Flash já comece a correr enquanto o Goku tá se concentrando, o Flash pode não ter chegado quando o Goku terminar o teletransporte. Então depende de uma série de fatores e você não dá pra responder pra você. É uma comparação que nem existe. Luiz Gustavo. Aí, Peter, o Dante teria quanto de chance contra o Deadpool? Pô, Luiz, cara, olha, muito pouco. Tipo assim, uns 100%. Valeu? Caraca! Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você puder, deixe o seu joinha pra ajudar a gente. A gente sempre pede. Pô, por que vocês ficam assistindo no joinha? Porque joinha ajuda, cara. É a forma de vocês fazerem o canal da gente crescer. A gente conseguiu um milhão com o joinha de vocês e com a sua inscrição. E a gente quer continuar crescendo com a ajuda de vocês, com certeza. E sempre, muito obrigado mais uma vez. Tá aí o nosso link do grupo da gente. Tá aí na descrição. Se você quiser bater um papo com a gente. Eu tô sempre lá no grupo da gente no Facebook. Tá aí o link na descrição. Quem participa do grupo tá sempre dando dicas pra novos vídeos. Inclusive, não só novos vídeos, mas inclusive participando com opiniões sobre algum vídeo que a gente vai fazer. Ah, coloca esse personagem aqui. Pô, já que você vai falar sobre isso, Peter, aproveita e fala sobre ele aqui. Aí eu, pô, boa ideia, vou falar sobre isso aí. Então, participa também, que pra mim é muito importante contar com a sua opinião. Tô esperando você ir lá. Valeu, nerd. Fui! Tô de bola. Muito bom. Cara, galera, esse daqui eu não tinha visto ainda, né? Obviamente, senão eu não teria feito o react, mas eu achei muito maneiro. Inclusive, até uma curiosidade pra vocês. Quando eu comecei a me interessar mais pelo YouTube, eu comecei a ver, vendo, no caso, o canal do Peter, né? E, assim, eu me interessava demais em ver essas batalhas mortais. Mas eu não lembro quais, eu já vi que eu vi bastante, eu vi do, eu não sei se eu vi do Goku vs. Super... Eu vi do Goku vs. Super-Homem, o Super-Homem vs. o Hulk, se eu não tô enganado. Enfim, eu vi muitos, né? Eu vi também do Super-Homem vs. o Thanos vs. o Galápio, se eu não me engano. Eu sei que teve três aí, que o Super-Homem ele sai como vencedor, mas aí ele fez um bônus de análise e aí quem saiu como vencedor, na verdade, foi o Thanos, se eu não tô enganado, por causa das joias do Infinito. Mas, assim, eu achei muito maneiro, eu gosto pra caramba dessas análises, eu acho muito top as análises do canal do Raynerd. Eu não lembro se ele fez um recente desse Batalha Mortal, que eu gosto pra caramba. Assim, eu sei que ele parou, ele tá fazendo muito mais análises, assim, de Dragon Ball e outras coisas, tá fazendo reacts também e tal. Mas, cara, tomara que ele volte com esse daqui, porque eu acho muito top essa análise que eles fazem, essa Batalha Mortal, eu acho muito maneiro, muito da hora as análises. E, cara, olha, só parabenizo aí o canal do Peter, não sei, com certeza ele não tá vendo isso daqui que eu tô falando agora, mas, cara, eu tô muito seu fã, né, e, assim, eu me inspirei muito em fazer o primeiro canal que eu tive, até do All Nerds, né, que eu tinha, em fazer essas análises também. E, assim, pô, sem comparação com o que ele fala, porque, assim, eu não sou um nerd, né, claramente, eu não sou um nerd, eu sou, enfim, tem muita coisa pra aprender, mas eu gostava de falar daquilo que eu sabia, daquilo que eu entendi e tal. De repente, futuramente, eu até faço isso nesse canal também, algumas vezes, falando da minha análise, da minha opinião, que é a minha opinião, ou o meu canal, e eu faço o que eu quiser, então, acabou. Ele foi o canal, por assim dizer, que me inspirou a fazer o meu canal, o meu primeiro canal, e me inspira até hoje. O cara é muito da hora, o cara é muito inteligente, ele tem muito a ensinar, muitos canais do YouTube foram inspirados por ele, e, assim, eu só tenho a agradecer esse camarada aí, embora ele não me conheça, enfim, né, mas top de linha aí do canal, e eu agradeço aí a quem indicou. Muito obrigado, porque você só me fez ver um vídeo que eu já vejo, no caso do Inesco, eu gosto pra caramba, eu curto muito o canal dele, como eu já disse, né, eu acompanho todos os vídeos que ele coloca. E, cara, eu agradeço aí a vocês, muito obrigado mesmo. Ah, e quase que eu esqueço, né, em relação a essa batalha do Orochimaru contra o Mayuri, sim, eu achei justo, né, embora eu não conheça ainda o Mayuri completamente, mas pela análise dá pra ver. Realmente que o cara é muito apelão, eu ouvi a luta dele, né, contra o cara que eu achei esse nome agora, da flecha, mas enfim. Cara, eu achei muito absurdo, ele é muito apelão, e aquela fuga dele lá, em forma de gosma, embora ele não consiga atacar ninguém, mas, cara, é muito apelativo. O cara, ele perde, aí ele vai, se fere com a espada dele, ele se transforma numa gosma, e vai embora, e se recupera depois, volta de novo. Então, ele é, assim, quase um imortal, não sei se eu tô falando certo, mas ele é quase um imortal também. Mas, assim, eu achei justa aí a vitória do Mayuri, cara. Então, show. Então é isso aí, galera, muito obrigado por ter ficado comigo até aí. Aguarde que eu estou aí trazendo mais um vídeo, beleza? Então até a próxima, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!